Você sabe como escolher e onde instalar uma fita LED? Vamos falar sobre isso? O uso de fita LED torna os ambientes mais aconchegantes e personalizados. Mas afinal, qual é a fita ideal para o seu projeto? Existem diferenças entre elas? A resposta é sim! Existe uma infinidade de fitas LED por aí. Vamos separá-las pelos modelos. De uso interno, geralmente com proteção IP20. E as de uso externo, com índice de proteção IP65. Que poderão ser utilizadas também em ambientes externos e ter contato com a água. Quando for especificar a fita em seu projeto, verifique em primeiro lugar a metragem necessária. E escolha a temperatura de cor branca, amarela ou RGB. Atente-se também às diferentes potências. Fitas de potência baixa possuem iluminação suave, por volta de 400 lumens por metro. Sendo indicadas para espelhos, painéis e quadros. Já as fitas com potência mais alta possuem iluminação mais intensa, por volta de 800 lumens por metro. Sendo ideais para sancas, rodapés e degraus. Dá uma olhada nesse exemplo. A sanca de gesso utilizou um total de 14 metros de fita. Você poderá usar três kits prontos da fita interna com 5 metros cada. E se necessário fazer o recorte, sempre na marca determinada. Anote esta dica. Evite as antigas mangueiras de LED de 110 ou 220 volts, pois são limitadas com relação ao corte. E perigosas caso haja algum contato acidental. Utilize sempre fitas de baixa tensão de 12 volts, pois além de serem mais econômicas, são mais seguras e as mais utilizadas nos projetos. Além de possuírem uma grande diversidade de opções e acabamentos. Ao instalar a fita LED, é importante se atentar na posição de instalação. Sempre direcione o facho de luz de forma que os pontos de LED não fiquem aparentes. Os kits de 5 metros que já possuem um transformador, como os da Avante, podem também ser utilizados em trechos menores de 3 ou 4 metros. Vamos ver alguns exemplos de aplicação? Neste projeto de um banheiro, o contorno do espelho foi feito com a fita na cor fria de 6.500K, valorizando o acabamento escurecido da parede. Já neste outro, a temperatura quente de 3.000K enalteceu a parede texturizada. O ideal é que se preveja a distância de até 5 centímetros da parede. Que tal iluminar um quadro ou o painel da sua TV? Neste caso, a fita LED dá o destaque aos quadros e faz composição com a iluminação aconchegante da sanca de gesso no teto. Observe esta sala de estar. Veja como a fita LED foi aplicada de forma sutil no painel da TV, criando uma iluminação de destaque entre a parede e o mobiliário. Mas em situações que é necessário dobrar a fita LED, você poderá fazer a curva de forma sutil com cuidado para não torcê-la. Ou então utilizar conectores para fazer a junção das duas partes da fita. Mais uma dica para você. Caso não queira deixar o transformador aparente, você pode prever um nicho para acoplá-lo. Portanto, após verificar a metragem necessária no ambiente, faça o recorte da fita e determine onde acoplar o transformador, bastando conectá-los e ligá-los à energia elétrica. Gente, agora que você já sabe tudo sobre fita interna, vou parando por aqui. No próximo vídeo, a gente te conta sobre fita externa e RGB. Combinado? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu! Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo.